. Se importa se eu ficar? Não costuma bater na porta? Depende. Para gente do seu tipo, não. E qual é o meu tipo? Já vi gente como você em acampamentos de mineiros... ...e enchendo a cara nos cabarets daqui até o México. Todos com a mesma cara, as mesmas roupas. E os olhos frios. O mesmo jeito de andar. E com cheiro de morte. Bom, já que nos conhecemos bem... ...eu vou tomar um trago. Bonito lugar este aqui. Você tem bom gosto. Bem... Você não veio aqui só para falar sobre o meu bom gosto em decoração. Não tenho tanta certeza assim. Vamos dizer que é uma espécie de... ...visita social. Pessoas como você e eu quase não têm a chance de conversar. Ninguém se interessa em saber o que pensamos ou sentimos. Sentimentos? Não tenho esse luxo. Não mais. Não? E o que é isso aqui? Beba-se aqui. É o que restou dele. Restou. E o garoto? Ele está na sua cabeça. Quer que eu ache ou não? Não significa mais nada para mim. Agora sei que está em boas mãos. Nas mãos que mataram o pai dele. Aquele garoto tem coragem. Quanto tempo acha que vai levar para o Ben ter problemas? Vamos, Admita. Cedo ou tarde ele vai aprontar. Vai tentar matá-lo e pode ser enforcado mais tarde. O que posso fazer? Ele não fala comigo. Talvez ele não precise. Talvez já tenha feito isso. O que quer dizer com isso? Eu estava no funeral. Ele tentou matar...